Acabou a água da caixa, velho, isso daí é bem culpa de Jalvã Sem conseguir internação, a obesidade vai ficando cada vez pior Eu preciso viver gente, eu preciso ter meu casamento de volta, eu preciso ser feliz É um apelo pela vida, a pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo Agora são 8 horas e 8 minutos, seguiremos até as 9 sem intervalos comerciais Túmulos para obesos, é a novidade num cemitério aqui do Rio O jazigo tem 2 metros e 60 de comprimento por 1,5 de largura Você quer adicionar mais um cheese bacon com mais um bife e 4 maionese Ou você quer adicionar o bife e a maionese nesse Antes de continuar com o vídeo eu quero indicar para você um aplicativo Para você que está procurando algum aplicativo para estar assistindo séries, filmes, animes A Yucine é um aplicativo comunitário onde os usuários disponibilizam conteúdo para os outros usuários Assim sempre vai ter novos lançamentos na plataforma A Yucine conta com um design minimalista pensado para todos os tipos de usuários E não precisa criar conta no aplicativo, é só baixar o aplicativo, abrir e começar a assistir suas séries e filmes favoritos E todos os conteúdos são liberados após a checagem para a inclusão de legendas Ou seja, enquanto não lançaram a versão dublada, sempre terá disponível a versão legendada A Yucine também tem sistema de recomendação inteligente Onde a Yucine recomendará conteúdos com base no seu histórico E o melhor de tudo, o aplicativo é 100% gratuito Então não perde tempo e já baixa o aplicativo aí no primeiro link da descrição Ou do comentário fixado Agora fique com o vídeo Se não dormir a noite ele vai te pegar Te leva da sua cama pro seu cu arrombar O comedor de cu não perdoa ninguém Vai comer o seu A vaca come grama e bebe água Por que ela te dá leite e não chá? Cara inventa aquela pergunta Não, porque isso aí é pra ser estudado mesmo, meu bem Que os feiras do pé de manga O rapaz fosse beber pra tirar manga Morreu leque Eleque truco Eleque truca Como é o nome? Como é o nome? Eleco trutado É, morreu eleque truco Pois é E aqui vai ser do bem Não, bora lá Como é o nome mesmo Tá aí É o repórter polícia Eleque truco Como é? Mas eu se aguento Ninguém Ninguém Nesta terra Consegue agradar todo mundo Até Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo Nós não viemos pra impor Nós viemos com a nossa manoeira Pra ganhar o nosso terreno Ganhar o nosso ganha-pão Pra termos o nosso penho De cada doaia Graças a Deus Esse panho não tem manteiga Não Essa já vem com tudo Gente, vim aqui na casa com meu namorado Que ele me chamou pra gente assistir um filminho Na Netflix Amor Onde é o teu traço? Alaska Onde é o teu traço? Onde é o teu traço? Onde é o teu traço? Não é fácil Todos os dias trabalhar De manhã até quase de noite Mas o que me alegra É chegar em casa e encontrar A mulher que eu tanto amo Em que posso confiar Que sempre vai estar me esperando Isso é motivação Pra eu ir trabalhar amanhã mais alegre Sabendo que tem uma pessoa em casa Que me espera e confia em mim Te amo meu amor Qual que é o valor do Motorola? É que o que rolou é o seguinte Eu tava lá Ele falando Tá duro Tá duro e com fome Gente, voltou do nada O áudio do meu celular Eu tô conseguindo mandar áudio sem o fone de ouvido Estar conectado Não que se for um plástico Daniel, fui lá Véio, só posso falar poucos segundos É meu fone é bugado Oh mãe, eu não fui O meu celular Meu celular Trava Eu apenas Bete... Carimba... Vamos todos tentar de coração A cruz de mal é o meu perdoão Tu tem o nome do herói de português Passo da cama tua bomba se sofrer Tendência 2022 tropa, corte cabelo de taça, se não gostou do pique guarda-chuva só baixar que fica zero papo Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada Acabou Tendência 2022